Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim, e te agradeço de antemão a tua presença aqui no canal. Pessoal, vocês estão vendo já a tela, eu estou tentando fazer os vídeos o mais rápido possível, mas não por não querer ensinar. Marquei vocês para que vocês possam ter o prazer de assistir algo curto, mas que realmente ensina. Então vocês estão vendo aqui que eu já montei, vamos só simular agora, o indicador de estado de bateria 12V. E por que eu montei esse circuito eletrônico nesse simulador, que é o Proteus, versão 7, antigo, mas que me é útil? Pelo seguinte pessoal, para quem acompanha o canal sabe que eu montei aquele carregador de bateria, que foi um carregador rápido, para carregar justamente bateria de moto ou de no-brake. Mas no meu caso aqui é bateria de no-brake, porque tem que testar alguns, enfim. E o lance é, tu tem aqui 15, 12, 15 baterias, aí pega a multímetro, vai lá e vê. O multímetro é interessante para você saber a tensão exata que aquela bateria está marcando. Não vou entrar em detalhes de que não adianta só medir a tensão da bateria, tem que saber a corrente e tal, 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 tal. Não, eu quero uma coisa rápida. Então eu montei esse circuitinho, que vocês podem ver na tela, apenas duas BC548, três resistores de 470 ohms, fácil, 1,8, 1,4, 1,8 de watt. E o componente aqui que eu diria mais crítico não é, mas é um diodo zener, com a tensão zener de 9,1 volts, ok? Fechando o circuito, temos aqui duas LEDs, um verde e um vermelho. Esse circuito aqui, como diz o nome, ele indica, ele vai indicar visualmente para mim a tensão que aquela bateria está marcando. Do exemplo, a gente tem aqui, cadê? 12 volts, né? Então se a bateria está lá com 12 volts ou mais, normalmente esse circuito tem que fazer o seguinte, ah, tem 12 volts ou mais, então a gente vai fechar contato, excitar esses dois transistores e os dois LEDs vão acender, ok? No caso, o verde e vermelho. Agora, se a gente tiver uma tensão aqui inferior a 12 volts, o que o circuito deveria fazer é, ou melhor, uma tensão inferior a 12 volts, por quê? Seria uma tensão não capaz de fazer esse zener aqui atuar. Então se esse zener aqui não atua, que está no circuito, automaticamente Q1 não atua e o LED verde fica apagado, só fica aceso o LED vermelho. E visualmente falando, a gente sabe que uma luz vermelha é um alerta, uma luz vermelha porque está desligado, e assim esse circuito funciona. Que deve, esse circuito deve funcionar. Então o resultado, eu tenho aqui uma bateria, vamos supor que ela está com 12 volts, está boa, né? Ah, mas Rodrigo, uma bateria boa tem 12.8 volts. Tudo bem, pessoal, mas temos uma bateria que está com 12 volts já, pelo menos já não é considerada morta, né? Então, se a gente simula o nosso circuito, vamos dar um zoom aqui, 12 volts. Se a gente simula o nosso circuito, vou dar play. Está aqui. Tanto o LED vermelho quanto o LED verde acenderam, correto? Estão bem aqui, ó. Os dois estão acesos porque está entrando 12 volts, entende? Então, ultrapassou a barreira da tensão zener aqui, acende Q1, acende o LED verde e acende o LED vermelho. Ah, mas vamos lá. Ah, a nossa bateria só está com 11 volts. Então vamos mudar aqui, tá? Temos 11 volts na bateria. Normalmente, nesse caso, eu deveria acender apenas o LED vermelho, porque 11 volts para uma bateria de no-break, por exemplo, ela não está legal. Ela precisa ser carregada. Então vamos dar um play aqui, ó. Pronto. Só acendeu o LED vermelho. Claro que a gente está aqui falando, primeiro eu projetei na teoria, no simulador. Mas Rodrigo, teve vídeo que você já falou que o simulador não é lá essas coisas. Realmente, eu prefiro montar a coisa para saber se funciona. Mas, algumas vezes é melhor utilizar o simulador, pelo menos para ver. Eu estava precisando de um circuito desse. Montei esse bem rápido. São poucos componentes e simples componentes. Então a gente vê se funciona aqui e depois vai para a prática. Então está lá, o LED vermelho está aceso. Por quê? Porque a nossa bateria, vamos dizer, está só com 11 volts. Não é legal. Ah, tá. Mas Rodrigo, e se estiver com menos? Se tiver, sei lá, a bateria, por exemplo, já peguei no-break aqui com bateria marcando 9. 9 volts. Vamos dar play. Mais uma vez, somente o LED vermelho acende, como está aqui. Mostrando que a bateria está descarregada. Ah, mas Rodrigo, peraí, eu carreguei a minha lá, ela está marcando 13 volts. 13.2. 13.2 volts. Um exemplo. Ok. Vamos dar play. Pronto. Acende os dois LEDs, o verde e o vermelho. Significa que a bateria vai estar carregada. Mas se a gente quiser saber detalhes, qual é a tensão que está nos bornes dessa bateria, aí é claro que a gente vai precisar de um multímetro. Mas eu digo que a minha intenção é montar 10 circuitinhos desse, simples, e deixar lá nas baterias, ou então encaixar fácil e rápido, né? Para visualmente eu saber, ó, essa aqui está pior, essa aqui está melhor. Em vez de ter que ir com o multímetro o tempo inteiro, para saber esperar o alto range dele, ou a escala manual. Enfim, é uma coisa para facilitar. Mas Rodrigo, se você deixar isso aqui ligado nas baterias, vai consumir corrente. Exato, vai, mas uma corrente ínfima, né? Lembrando que cada LED consome por volta de 20 mA, se ela estiver carregada, vamos ter 40 mA. Não é uma tensão, uma corrente irrisória, mas é uma corrente baixa. E para melhorar ainda o rendimento desse circuito, ou para gastar menos corrente, para consumir menos corrente, a gente pode facilmente movimentar, mudar os valores aqui de R1, de R2 e de R3. Não acho necessário, porque não pretendo deixar isso aqui plugado na bateria, mas na hora de... Essa está boa? Pá! Rápido, entende? Então, pessoal, eu queria mostrar esse circuito para vocês, está aqui na tela. Dessa forma eu não vou desenhar ele na mão, como normalmente faço. Tiro um print aí, dá um pause agora no vídeo. Que está aí, não tem erro, tá? E vocês assim conseguem montar aí. Eu vou voltar aqui, ó. Rodrigo, mas e se a minha bateria estiver com 11.8? Vamos ver. 11.8, doblei. Ele acendeu os dois. 11.8, ele já está considerando que a bateria está carregada. É a primeira vez que eu faço essa simulação também. Ah, mas vamos ver então 11.5. O que que acontece? Já não acusa mais que está carregada. 11.5 volts, ele considera que a bateria está descarregada. Realmente eu acho bem melhor assim, tá? Então, pessoal, vou sair daqui e vou montar esse circuito na protoboard. Primeiramente agora, estou fazendo tipo como a gente faz na escola, né? Nos cursos da vida. Primeiro a gente vai lá, monta no simulador, a gente vai para a protoboard. Da protoboard funcionou. A gente, quem sabe, monta numa plaquinha de circuito impresso universal. E depois, lá no fim, a gente monta numa placa de circuito impresso oficial, finalizada, desenhada. Entende? Então, é isso. Vou fechar por aqui. Vou sair daqui e vou tentar montar esse circuito aqui, pessoal, na protoboard. Da protoboard, a gente bota talvez numa placa universal de circuito aí, né? E a gente vê se essa parada funciona na prática. A protoboard é a melhor saída nesse momento. Espero que vocês tenham gostado. E eu acho que eu vou deixar isso aqui em um vídeo só. Penso, mas se não deixar, vocês logo, logo vão ver eu fazer assim e entrar na segunda parte do vídeo já na protoboard. Então, agradeço a presença e vamos ver se isso aqui funciona. Fica ligado. Um abraço e até já, pessoal. Fico-Fico.